Muito bem, pessoal. Então vamos conversar sobre sistema linfático, certo? Vamos começar recordando aqui alguma coisa que foi falado sobre sistema circulatório de uma maneira geral. Quando nós conversamos sobre a introdução ao sistema circulatório, nós mostramos essa figura aqui, onde toda a circulação do corpo está representada. Então nós temos sempre um conjunto de circulação arterial e um conjunto de circulação venosa. Esses conjuntos em diversos segmentos do corpo vão se comunicar. O sistema arterial, um sistema levando sangue e o sistema venoso, um sistema drenando sangue do corpo. Então existe um momento onde, através de uma microcirculação, o sangue é passado do sistema arterial para o sistema venoso. Então toda a circulação do corpo vai acontecer dessa forma. Então nós vamos ter algo em termos de microcirculação mais ou menos assim. Um sistema arterial que parte do coração. O sangue vai passando de artérias mais calibrosas para artérias menos calibrosas, até que ele vai chegar nas artérias menos calibrosas, que tudo são chamadas de arteríolas. E dessas arteríolas, então, o sangue vai passar para um conjunto de vasos sanguíneos que nós chamamos de capilares. O sangue, no interior desses capilares, ele vai, então, extravasar através das paredes desses capilares, vai atingir o espaço intercelular entre as células e vai, então, nutrir as células. E depois, então, o que está nesse espaço intercelular, que não deve ser aproveitado pelo corpo, vai ser recolhido por esses capilares e, no segmento, ele vai, então, alcançar o lado venoso, alcançar as pequenas vênulas que vão confluir para veias cada vez maiores até chegarem numa grande veia que vai drenar para o coração. Então, a chave para o que nós vamos estudar hoje está aqui, no que nós chamamos de microcirculação. Quando o sangue passa desse lado arterial para esse lado venoso, tendo como intermediário essa rede capilar, o sangue que passa, que alcança o tecido intersticial, o compartimento intersticial, o intercelular, todos os líquidos, tudo que alcança esse compartimento, não consegue retornar totalmente para o compartimento venoso. Além disso, algumas substâncias que são depositadas nesse compartimento, como, por exemplo, processos de degeneração celular, resíduos de degeneração celular, que são depositados, são expulsos das células, às vezes também do metabolismo celular, que são expulsos das células para esse espaço intercelular, isso, às vezes, não consegue passar para esse lado venoso e ser recolhido e vai se acumulando, então, nesse espaço intercelular. Obviamente que o acúmulo de substâncias no espaço intercelular acaba provocando também um acúmulo de líquido nesse espaço intercelular e você começa, então, a formação de um edema. Para que isso não aconteça, nós temos, então, um terceiro sistema, que não é nem arterial e nem venoso, que participa dessa distribuição e que complementa, vamos dizer assim, essa drenagem desse espaço intercelular. Então, nós temos aqui a representação de um tecido qualquer do corpo, com as diversas células desse tecido, entre as células, o espaço intercelular, que é também o espaço extracelular, não é? Não é o espaço que está no interior da célula, é o espaço que está fora dela. Então, o espaço extracelular está também entre as células, é o espaço também intercelular ou intersticial. Muito bem. Então, o sangue que veio por essa artéria e, pela força do fluxo, da pressão no interior da artéria, ele, quando alcança esses capilares que têm paredes mais delgadas, o que acontece? Ele extravasa líquido e algumas partículas para fora desses capilares, ou seja, para o espaço intercelular. Algumas substâncias, principalmente proteínas, elas têm muita dificuldade de passar por esses elementos, por essas paredes desses capilares. Então, elas continuam no interior desse sistema. Na medida que o líquido consegue sair e essas moléculas proteicas se mantêm no interior, a pressão hidrostática vai se modificando ali, pela lei de Stalin, o que vai acontecendo? Ela vai provocando agora uma atração do líquido no sentido contrário, no sentido de entrada nesse sistema. Então, conforme você caminha aqui para o lado venoso, há uma tendência dos líquidos a entrarem nesses capilares. Então, com isso vai havendo a reabsorção desse líquido que tinha sido extravasado e juntamente com ele, diversos outros componentes que estejam nesse espaço intercelular, ou intersticial. Então, aqui, o que vai acontecendo? Algumas dessas substâncias não conseguem passar para dentro desses capilares. Então, para que elas possam ser recolhidas, existe esse outro conjunto de capilares aqui, que não tem continuidade, esses capilares aqui têm continuidade, tanto com o sistema arterial quanto com o sistema venoso. Esses capilares que estão representados aqui em verde, que são linfáticos, são estruturas que terminam assim, em fundo cego, ou começam assim, em fundo cego, em dedo de luva, como está mostrado aqui, está vendo? E tem uma parede muito fina, um endotélio muito fininho, com essas aberturas aqui, está vendo? Que permite com uma maior facilidade que o líquido intersticial, assim como outras moléculas que estejam aqui nesse interstício, possam passar e atingir o interior desses capilares. Esses capilares vão convergindo entre si, vão formando estruturas cada vez mais calibrosas, que vão terminar drenando para um vaso linfático. Assim como esses capilares roxinhos vão terminar drenando para um vaso venoso, uma vênula, esses capilares linfáticos aqui vão terminar drenando para um vaso linfático, que nós chamamos de vaso linfático aferente. Porque ele está saindo desse tecido aqui. Então, como está mostrado aqui, vários capilares convergindo e vão acabar indo para um vaso linfático, que é uma estrutura mais alargada, uma estrutura mais calibrosa. Com isso, o que acontece? Esse sistema linfático funciona como um sistema acessório complementar de drenagem do tecido. A irrigação do tecido é feita somente pela via arterial, mas a drenagem vai ser feita pela via venosa, principalmente, esmagadoramente, pela via venosa direta, mas o restante, o que não consegue ser drenado, em torno de 3 litros por dia dos tecidos em geral, vai ser drenado por esse sistema linfático. Se você tiver uma falha nessa drenagem desse sistema, começa a haver, então, a retenção de estruturas sólidas e líquidas aqui e você começa a ter a formação dos edemas. Esses edemas podem acontecer por falha nessa drenagem, por falha nessa drenagem venosa ou por excesso dessa irrigação arterial. Então, o sistema linfático é basicamente um sistema auxiliar da drenagem com outras funções que nós vamos ver mais adiante. Mas o que a gente deve pensar principalmente é isso, um sistema auxiliar ao sistema venoso na drenagem tecidual. Então, entre as diversas partículas, por exemplo, que existem aqui nesse espaço intersticial, que são drenadas pelo sistema linfático, que não conseguem passar para os capilares gerais, estão muitas partículas infecciosas, restos proteicos de bactérias, por exemplo, estruturas que representam um risco potencial de infecção para o organismo. Tudo que é drenado pelo sistema linfático, nós vamos ver em seguida, num certo momento, quando esses vasos linfáticos vão convergir para grandes troncos linfáticos que vão receber toda a linfa drenada do corpo, esses troncos linfáticos vão terminar nas veias. Porque para ele ser um sistema acessório do sistema venoso na drenagem, para ser complementar, ele tem que, de alguma maneira, julgar isso no sistema venoso. E eles o fazem, conforme nós veremos mais para frente. Então, pensa, se eles retiram, por exemplo, estruturas infecciosas, restos de bactérias, no interior do tecido, do espaço intersticial, e vão julgar isso no sistema venoso, se eles simplesmente fizerem isso, eles podem estar facilitando a propagação de um processo infeccioso pelo sistema venoso e uma sepsemia. Então, isso não pode acontecer dessa forma. Tem que ter uma forma de que isso seja embarreirado. E essa forma, ela existe sobre a forma dessas estruturas aqui, que nós chamamos de linfonodos. Vejam, esses vasos linfáticos aferentes, eles são aferentes em relação a esse tecido aqui, e vêm desembocar em uma estrutura aqui, uma estrutura chamada de linfonodo. No interior desse linfonodo, nós vamos ter um processo imunológico que vai inativar essas estruturas potencialmente perigosas, e depois, então, eles vão sair por outros linfáticos aqui, e vão prosseguir, então, aí sim, em direção aos grandes trontos e ao sistema venoso. Às vezes, vão para outros linfáticos ainda, e depois, então, saem e vão para as estruturas finais. Então, existe uma barreira entre a drenagem dos tecidos e a condução do que é drenado para o sistema venoso, mais lá na frente. E essa barreira é representada pelos linfonodos. Onde é que estão os linfonodos? No corpo todo. No corpo todo, nós vamos ter linfonodos. Ok? Então, vamos gravar, vamos gravar isso aqui. Os linfonodos estão presentes. Quando você tem um processo inflamatório, por exemplo, na garganta, não é incomum você ter os linfonodos se tornando palpáveis aqui, no pescoço. por quê? Porque eles começam a receber muita linfa, porque o processo inflamatório faz com que haja um fluxo maior de sangue aqui, levando anticorpos, levando células de defesa, etc. E aí, a irrigação aqui, ela aumenta, a drenagem também aumenta, a atividade nesses linfonodos aumenta, e eles, então, eles incham. E aí, quando eles incham, eles se tornam perceptíveis e até dolorosos. Por quê? Porque essa cápsula que envolve ele aqui, ela estica e ela tem uma sensibilidade. Então, quando você tem o que o leigo chama de íngua, você está tendo um aumento dos linfonodos, geralmente, por um processo inflamatório, pode ser também por um processo maligno, mas aí ele vai ter outras características. Muito bem. Então, vejam aqui a representação de um desses linfonodos e vejam aqui uma dissecção real mostrando os linfonodos. Está vendo? Está aqui em torno de uma estrutura que eu não sei se é muscular ou vascular, provavelmente vascular, que geralmente ele se agrupa em torno dos vasos sanguíneos, mas você vê, são carocinhos aqui de um a dois centímetros. E você vê aqui um linfonodo recebendo aqui um linfático e aqui saindo um outro. Aliás, não. A direção é outra. É essa aqui. Desse linfonodo aqui, estão saindo dois, desse linfonodo, estão saindo dois vasos linfáticos indo para esse linfonodo aqui. E depois ele vai sair aqui mais um, outros não são mostrados. É muito difícil essa dissecção aqui desse linfonodo, sobretudo desses vasos linfáticos, que são estruturas muito pouco calibrodas, é muito difícil de você dissecar. Mas normalmente você tem isso aqui, você tem um linfonodo, você tem um vaso linfático eferente, eferente em relação ao linfonodo. Ele é aferente em relação ao tecido lá, a microcirculação de onde ele saiu, e vai atingir aqui o linfonodo. Geralmente é um só que chega aqui ao linfonodo, joga a linfa aqui dentro, ela vai circular aqui, e vai interagir com estruturas imunológicas que estão aqui, que vão fazer fagocitose da lisossoma, etc., que vão fagocitar as estruturas que são potencialmente perigosas, e depois elas vão sair por diversos vasos linfáticos aferentes. Está vendo? Aliás, não, desculpa, pessoal, esqueçam, tudo que eu falei é exatamente o contrário. Olha aqui, e aqui também era o contrário do que eu falei. são diversos linfáticos, vasos linfáticos aferentes, está vendo? Chegando aqui no linfonodo. Isso é importante, pessoal. Então, realmente apaguem o que eu falei, porque isso é importante. São diversos linfáticos aqui, vasos linfáticos aferentes, chegando aqui ao linfonodo, está vendo? Eles saíram lá dos tecidos e estão chegando aqui, são aferências ao linfonodo. Essas aferências, então, conduzem um conjunto de linfa, que é o líquido que é drenado pelo linfático, chama-se linfa, e essa linfa vai atingir aqui o linfonodo. Então, tem muita linfa chegando aqui. E tem apenas um vaso linfático eferente saindo do linfonodo. Se você tem muitas entradas e pouca saída, o que vai acontecer? A linfa vai permanecer mais tempo aqui do que se fosse o contrário. Se eu tivesse só uma entrada e várias saídas, ela ia sair rapidinho. Mas como são muitas entradas e apenas uma saída, isso vai fazer com que a linfa circule aqui um bom tempo e esse é o tempo suficiente para que ela seja filtrada, para que as estruturas de defesa presentes no linfonodo possam agir. Aí, apenas uma via de saída eferente e eferência que se referem ao linfonodo retiram essa linfa do interior do linfonodo. Isso faz com que haja a permanência da linfa no interior desse linfonodo o tempo suficiente para que ela seja, vamos dizer assim, entre aspas, filtrada e depurada dos elementos perigosos. Nós temos processos que podem envolver essas estruturas, processos inflamatórios, por exemplo, eu posso ter uma inflamação desses vasos linfáticos e a chamada linfangite. Normalmente, como você tem um sistema superficial bastante importante desses vasos linfáticos, a pele começa a ficar vermelha e com estrias vermelhas e são sinais dessa linfangite. Você pode ter uma linfadenite, que é quando esse processo inflamatório atinge o linfonodo, então você vai ter uma linfadenopatia inflamatória, onde esses linfonodos aumentam e se tornam sensíveis, dolorosos, você palpa o linfonodo, ele é um linfonodo que está aumentado, está doloroso a palpação e normalmente ele tem uma elasticidade. Você pega o linfonodo, às vezes, entre os três dedos e você sente que quando comprimem ele tem uma certa elasticidade. Você pode ter também uma invasão desses linfonodos por metástases de câncer. Uma das vias importantes da disseminação das metástases cancerígenas é a via linfática, além da via hematogênica, a via linfática. Também existe a via por contiguidade. a via linfática, os linfonodos vão passar pelos linfonodos das metástases. Muitas vezes, o linfonodo consegue segurar essa metástase durante um certo tempo, depois não. Então, quando essa metástase atinge o linfonodo, ela infiltra o linfonodo, ela aumenta o linfonodo também, mas esse linfonodo tem uma consistência pétrea. Você pega o linfonodo, ele fica duro, ele não tem aquela elasticidade. além disso, ele não tem sensibilidade, ele não dói. E uma outra diferença é que o linfonodo inflamatório, passado a inflamação, ele regride. Esse linfonodo, não, ele não vai regredir mais. Não se assustem se vocês tiverem um linfonodozinho, por exemplo, no pescoço, que está lá presente, aumentou e não regrediu. Se você tem inflamações, às vezes, crônicas, o linfonodo aumenta, diminui, aumenta, a maior ele aumenta e não diminui mais para o seu tamanho normal, então ele fica ali palpável. Mas se você conseguir pegar, você vai ver que ele tem uma elasticidade, ele não tem aquela consistência pétrea do linfonodo metastático. Então, vejam aqui um linfonodo, o linfonodo tem uma cápsula, que é a cápsula do linfonodo, essa cápsula envia trabéculas para o interior do linfonodo, esse linfonodo tem uma estrutura, uma medula no seu interior e um córtex periférico. Nesse córtex, então, você vai encontrar aqui os nódulos linfáticos, que produzem células para o interior, que amadurecem células no interior desses linfonodos. O linfonodo, ele parece um pouco, como vocês veem aqui, um carocinho de feijão, ele pode ter de um a dois centímetros, às vezes, até maior, então ele tem uma face convexa e uma face um pouco mais côncava. Nessa face mais côncava, a gente vai encontrar o hilo do linfonodo, por onde vai passar uma artéria, que leva a nutrição para o parênquima do linfonodo e uma veia, que drenou esse parênquima, e por onde sai também um válvulo linfático eferente. Observem que os válvulos linfáticos, eles têm válvulas no seu interior, como algumas veias. Isso é importante no direcionamento e na condução da linfa no seu interior. Então, a distribuição desses linfáticos é ampla em todo o corpo. Você vai ter linfáticos superficiais e linfáticos profundos, geralmente agrupados em torno de vasos sanguíneos. Então, você tem algumas aglomerações maiores, por exemplo, no pescoço, na axila, na região inguinal, mas você vai ter nas cavidades, na cavidade torácica, cavidade abdominal, pélvica e etc. Então, você tem linfonodos amplamente distribuídos. Esses linfonodos, eles vão terminar sempre em duas estruturas maiores. Uma do lado direito, que é o chamado ducto linfático direito, que está aparecendo aqui, está vendo? Essa estrutura verde aqui, passando por trás da veia jugular interna, é o ducto linfático direito. E do lado esquerdo, essa estrutura que começa aqui embaixo, sobe, passa aqui em torno da veia e termina aqui. É o chamado ducto torácico. O ducto torácico, ele vai receber toda a linfa dos membros inferiores, está vendo? Toda a linfa do abdômen, toda a linfa da metade esquerda do tórax, do pescoço, da cabeça e do membro inferior esquerdo. Tudo isso vai terminar drenando para o ducto torácico. Enquanto que o ducto linfático direito, ele vai receber toda a drenagem da metade direita do tórax, da metade direita do pescoço e da cabeça e do membro superior direito. Então, de uma forma geral, a gente divide isso aqui em quatro quadrantes e dizemos que o ducto torácico recebe a drenagem dos dois quadrantes inferiores e do quadrante superior esquerdo. E o ducto linfático direito recebe a drenagem do quadrante superior direito. Ok? E vejam, tanto o ducto linfático direito quanto o ducto torácico vão drenar aqui para a junção da veia jugular interna com a veia subclávia no lado esquerdo e no lado direito, no chamado ângulo jugulo subclávia. É nesse ponto que elas vão drenar. Quando você faz punção de vasos do pescoço e superiores aqui do tórax, infraclaviculares, você sempre prefere o lado direito, porque aqui há o risco de você puncionar o ducto torácico, que é um vaso mais calibroso, uma estrutura mais calibrosa, e provocar um derrame de linfa nessa região para dentro do tórax, que é o chamado quilotórax. Ok? Então, lembre-se, ducto torácico drena toda a metade esquerda do corpo, toda a metade esquerda do corpo e mais a metade direita do quadrante inferior. Ou seja, drena membros inferiores, pelve e abdômen, metade esquerda do tórax, membro superior esquerdo, cabeça e pescoço lado esquerdo. Ducto linfático direito, drena o resto. Ou seja, metade direita do tórax e do membro superior direito, metade direita do pescoço e da cabeça. Existem outras estruturas compondo o sistema linfático. Então, alguns chamam o conjunto todo de sistema linfóide e chamam de linfáticos, apenas aqueles vasos linfáticos e os linfonodos. Hoje em dia, isso tudo é usado como sinônimo. Então, a gente fala em um sistema linfático ou linfóide que inclui tudo isso. Então, o que esse sistema inclui? Tudo que nós citamos até agora, os linfonodos e os vasos linfáticos e outras estruturas de defesa do corpo, como, por exemplo, os tecidos das chamadas tonsilas. As tonsilas são tecidos que existem na entrada do sistema digestório e do sistema respiratório. Então, eles se organizam na faringe, tanto na parte superior da faringe, na nasofaringe, que está aqui atrás da cavidade nasal, quanto na parte inferior da faringe, que está aqui atrás da cavidade oral. Então, são as chamadas tonsilas. Tonsila faringe, tonsila lingual, da raiz da língua, tonsilas palatinas, no palato, aquilo que antigamente a gente chamava de amígdalas. Todo esse sistema aqui, você vê que ele está justamente na entrada do corpo, onde o corpo vai receber, vai se comunicar com o meio externo pela boca e pela cavidade nasal. Então, isso aqui compõe um conjunto linfático que a gente chama de anel linfático da faringe, que vai fornecer um primeiro combate já em relação às estruturas com potencial de agressão. Esse anel linfático da faringe é conhecido pelos filhos como anel linfático de valdaia, ou simplesmente anel de valdaia. Nós temos também aqui os chamados órgãos linfáticos primários, onde você tem a formação e a diferenciação dos linfócitos T e B, que são o timo, que fica localizado aqui no tórax, e a medula óssea, que fica localizada no interior dos ossos. Então, esses são os órgãos linfáticos primários. Depois, nós temos um conjunto de órgãos que vão servir como locais de proliferação para esses linfócitos T e B. Eles recebem esse linfócito principalmente por estimulação a partir de antígenos, eles permitem a proliferação desses linfócitos e eles são então colocados em jogo para defender o corpo. Então, nós temos o baço, por exemplo, o conjunto de linfonodos também está incluído entre esses linfáticos secundários, os tecidos linfáticos associados às mucosas, por exemplo, o tecido linfático aqui associado à mucosa do hílio, as placas de Peyer, que vocês já estudaram ou vão estudar ainda na histologia, associado à mucosa dos broncos e etc. É o chamado mount. Então, todas essas estruturas são estruturas de defesa do corpo e vão compor em conjunto o nosso sistema linfático ou sistema linfóide. Então, quais são os componentes do sistema linfático? Os capilares linfáticos, que terminam em fundo cego e têm um endotélio muito fino, permitindo a captação daquilo que os capilares normais não conseguem captar. Os vasos e troncos linfáticos, os vasos para onde os capilares convergem e se continuam através deles e os troncos linfáticos para onde esses vasos convergem e jogam a linfa que captaram para ela ser então integrada ao sistema venoso. Esses vasos linfáticos têm muitas válvulas. Às vezes, radiologicamente, têm um aspecto de um colar de contas, como se fosse um terço com aquelas contas que representam as válvulas. linfa, que é o tecido líquido, aquoso e amarelado com uma composição semelhante ao plasma e que vai ser carregada pelo interior desses vasos linfáticos em direção aos linfonodos. Os linfonodos, que são pequenas massas de tecido linfóide que vão filtrar a linfa. Os linfócitos, que são as estruturas circulantes no sistema imune, as células que vão executar a sua função imunológica de defesa e os órgãos linfóides como timo, baço, etc., que são partes do corpo que produzem os linfócitos ou que servem para que eles amadureçam, para que eles se proliferem, se desenvolvem em contato principalmente com antígenos. Então, todas essas estruturas vão compor o sistema linfático que, por curiosidade, ele não está presente nos dentes, nos ossos e no sistema nervoso central. Nos ossos, você vê algumas estruturas linfáticas, vasos, acompanhando ali o periósteo, mas até hoje não se comprovou exatamente um papel dele ali no osso, apesar da medula óssea ser uma principal produtor dos linfócitos. E quais são, então, podemos concluir as funções do sistema linfático? Drenagem do excesso do líquido tessidual, das proteínas plasmáticas, dos resíduos da decomposição celular. Tudo isso que se acumula ali no espaço intersticial e não consegue ser drenado pelos capilares normais é drenado pelos capilares venosos. Então, drenagem, complementar ao sistema venoso. Absorção e transporte de gordura. Os chamados quilomicros, eles são captados pelo sistema linfático, pelos vasos quilíferos, que são os linfáticos ali do intestino, e são carregados para o sistema linfático. linfático. Muitas vezes eles ali se juntam em uma estrutura que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama de cisterna do quilo, e ela então fica cheia de gordura e essa gordura vai ser, vai ser, vai caminhar em direção ao ducto torácico e ser jogada no sistema venoso. Quando se fazia vivissecção, se disse que acabaria mais vivos, uma das coisas que se fazia às vezes quando se queria ver o sistema linfático, era uma dieta rica em gordura para que enchesse o sistema linfático e você via isso melhor. E a terceira função, a imunológica. O conjunto do sistema tem uma função imunológica fundamental, importantíssima, todos esses órgãos que nós falamos. Eu acho que eu não citei, esqueci de citar para vocês ali quando eu mostrei o baço, o baço que é o importantíssimo estrutura do sistema linfático localizado no abdômen. Eu não vou entrar em detalhes aqui no baço, que normalmente por uma questão topográfica, quando a gente estuda o sistema digestório, a gente fala em andar supramesocólico, a gente estuda o fígado e o baço em conjunto, porque são estruturas anatomicamente bastante ligadas. Muito bem, então aqui são mais alguns slides, mostrando alguns detalhes sobre o sistema. Vejo aqui um tecido demonstrado, um tecido com as células, o sistema vascular caminhando aqui pelo tecido. Nós temos aqui uma veia, nós temos aqui uma artéria, nós temos aqui um sistema linfático, um sistema de vasos linfáticos. Vejam aqui no interior por transparência dos vasos, você vê que eles têm válvulas. Então você vê, o sentido da linfe é esse aqui. Quando ele vai passar por aqui, ele afasta essas válvulas em direção à parede dos vasos e passa entre elas. Se ele tentar voltar, ele vai encher esse espaço entre a válvula e a parede e vai aproximar uma da outra e não consegue voltar. Olha essa representação histológica aqui, você vê o vaso, o vaso linfático, e você vê que as válvulas, as válvulas que compõem uma válvula, vamos dizer assim, fechadas, impedindo que tudo que está aqui no interior dele retorne para o interior desse vaso que está anterior a ele. Ok? Aqui um corte, esse corte representado aqui, você vê então envolto pelo mesmo tecido, uma veia, uma artéria e um linfático. O processo de drenagem linfática é muito semelhante ao venoso, ele é meio passivo, porque você não tem uma impulsão como você tem no interior da artéria pela pressão que o coração impere, então ele vai depender da musculatura esquelética se contraindo para espremer esses linfáticos e provocar a movimentação do líquido no seu interior. As artérias vizinhas, assim como fazem com as veias, também transmitem quando você tem o pulso arterial e ela se expande e elas transmitem um pouco dessa energia para os linfáticos e provocam a movimentação do líquido no seu interior. Os movimentos respiratórios, uma vez que eles drenam para as grandes veias do pescoço que vão logo formar as veias bracocefálicas que vão formar a cava superior e ir para o coração. Os movimentos respiratórios, quando você diminui a pressão na cavidade torácica você facilita a drenagem e com isso você facilita a movimentação. E obviamente a gravidade. Todos os linfáticos que drenam a favor da gravidade têm uma drenagem facilitada pela gravidade e aqueles que drenam contra a gravidade têm uma drenagem dificultada pela gravidade. Daí a necessidade das válvulas no seu interior. Muito bem. Então aqui vejam uma representação novamente daquilo que eu falei para vocês. Aqui uma dissecção foi retirada a parte anterior da parede torácica. Nós estamos vendo a parede torácica posterior. Então aqui estão os corpos vertebrais e a coluna foi tudo esvaziado foi tirado pulmão coração tudo aqui da frente e aqui estão as costelas. Então nós vemos aqui na frente dos corpos vertebrais o sistema ásigo comunicando as duas cavas que vocês já viram e aqui ao lado dele o ducto torácico está vendo o ducto torácico subindo aqui fazendo uma volta aqui passando por trás da jugular interna agora a gente vê melhor e terminando aqui no ângulo jugulo subcláve entre a jugular e a subcláve. Da mesma forma a gente está vendo aqui o tronco linfático terminando no lado direito aqui também no mesmo ângulo do lado direito. Então vejam aqui a cisterna do quilo está vendo a cisterna do quilo ela recebe os troncos lombares que drenam os membros inferiores ela recebe os troncos intestinais que estão drenando o sistema digestório todos eles para a cisterna do quilo e a partir daqui então se forma o ducto torácico que vai subir. Então toda aquela estrutura gordurosa drenagem gordurosa que vem aqui dos troncos intestinais vai cair na cisterna do quilo e aqui então o ducto torácico formado vai subir e drenar para o sistema venoso. Aqui uma representação dos territórios de drenagem como eu havia dito para vocês os quadrantes superiores esquerdo e inferiores direito e esquerdo compondo os membros inferiores o abdômen incluído a pelve a metade esquerda do tórax membro superior esquerdo cabeça e pescoço esquerdo drenagem do ducto torácico e o quadrante superior direito composto pela metade direita da cabeça do pescoço pela metade direita do tórax e pelo membro superior direito drenados pelo ducto linfático direito ok? muito bem pelo tronco linfático direito muito bem aqui uma dissecção nós estamos vendo aqui isso aqui é pelve isso aqui é coluna vertebral nós estamos olhando meio de frente de lado uma visão meio oblíqua então eu estou vendo aqui a coluna vertebral isso aqui é a parte da frente do corpo vertebral aqui já é uma visão meio lateral do corpo vertebral olha as costelas aqui e eu estou vendo aqui a artéria aorta aqui o diafragma o hiato aórtico aqui por onde ela vai passar e aqui eu estou vendo ducto torácico subindo aqui sobre os corpos vertebrais anteriormente ele do lado aqui da horta caminhando para trás dela então vejam aqui essa dilatação aqui embaixo é a cisterna do quilo e depois aqui o ducto torácico olha como é uma estrutura bem palpável bem visível não é uma estrutura que dê margem à dúvida não isso aqui é uma imagem interessante do museu La Specula em Florença uma representação desses linfáticos em cera está vendo tudo isso aqui é cera tudo isso aqui é cera uma representação perfeita da drenagem linfática em cera uma obra de arte e científica do século 18 aquilo que eu falei para vocês um quilotórax está vendo aqui houve uma provavelmente por um acidente aqui de punção de uma estrutura linfática houve uma um extravasamento de linfa para o interior da cavidade torácica e ela vem se acumular aqui embaixo no excesso costo-diafragmático então foi feita aqui uma tórax sem tese para a drenagem desse quilotórax e aqui uma radiografia de um quilotórax está vendo quase sempre do lado direito porque as funções são sempre feitas do lado direito então você vê que está todo borrado aqui você não vê estrutura pulmonar aqui porque você tem todo o líquido que está extravasado aqui rechaçando o pulmão lá para cima então ele está comprimido para cima e você que tem aqui é linfa espalhada aqui no interior da cavidade torácica aqui você vê o recesso costo-diafragmático do outro lado aqui uma coisa interessante também aqui uma vista anterior do tórax também foram retiradas as estruturas anteriores coração e pulmões estamos vendo lá atrás o esôfago o arco da horta o esôfago aqui em cima e aqui a traqueia se dividindo em broncos embaixo da divisão dos broncos nós temos um conjunto de linfonodos que participam da drenagem dos broncos e dos pulmões são linfonodos subtraqueais alguns chamam de subcarinais porque eles estão abaixo da carina que é o último anel traqueal onde há a divisão um dos sinais indiretos de câncer dessa região é quando esses linfonodos começam a aumentar muito então esse ângulo aqui que aparece no raio X ele começa a se alargar porque os linfonodos começam a crescer empurram o bronco direito para a direita e o bronco esquerdo para a esquerda então esse ângulo ele começa a se alargar você vê um alargamento do ângulo subtraqueal ou do ângulo carinal subcarinal ali pelo aumento desses linfonodos aqui você vê o ducto torácico interessante mostrando aqui a cisterna do quilo e o ducto torácico aparecendo aqui olha como ele passa junto com a horta geralmente ele passa aqui no hiata óptico junto com a horta uma grande concentração de linfático na região inguinal não é incomum você ter o leigo se referir a uma íngua nessa região que fica dolorosa os linfonodos aqui você tem uma cadeia mais superficial uma mais profunda as doenças que acometem a genitália externa geralmente cursam com linfadenopatia dessa região então aqui mostrando a drenagem superficial para essas estruturas que vão drenar para a parte profunda então os linfonodos inguinais superficiais estão sendo mostrados aqui e aqui os linfonodos inguinais mais profundos aqui uma dissecção mostrando esse linfonodo está vendo aqui os linfonodos inguinais profundos em cima do músculo está vendo aqui e aqui eu concluo que aquilo que nós vimos anteriormente era músculo mesmo que eu acho que aquilo que nós vimos anteriormente é um close disso aqui está vendo olha aqui linfonodos vasos linfáticos drenando para esse linfonodo e daqui desse linfonodo um linfonodo saindo indo em direção a esse linfonodo aqui isso é interessante a linfa ela passa em cadeias de linfonodos então ela passa em mais de um linfonodo ou seja essa filtração ela é feita de forma bastante convincente porque existem cadeias de linfonodos e ela passa por essas cadeias por vários linfonodos ok então esse linfonodo olha aqui em torno do ponto onde a veia safena ela vai virar aqui para drenar para a veia para a veia que está aqui veia femoral essa curva que chama cajado da safena esse cajado em torno desse cajado tem uma distribuição de linfonodos aqui é bastante interessante isso está vendo tudo são vasos linfáticos indo em direção ao linfonodo vários chegando nele aqui um saindo aqui então aquilo que eu falei para vocês vários chegam e um sai então essa drenagem olha a diferença de tamanho desse linfonodo aqui para esses aqui você vê que é uma diferença são linfonodos que já cresceram por processos geralmente infecciosos e sempre essa situação deles estarem em torno aqui de vasos sanguíneos aqui uma representação também do museu La Specula em Florença a drenagem venosa a drenagem linfática da genitália masculina está vendo aqui o pênis com a glande aqui a bolsa escrotal olha aqui os vasos linfáticos drenando aqui com o linfonodo olha aqui olha aqui a repressão dos vasos linfáticos indo para o linfonodo um vaso saindo está vendo é algo assim espetacular essa arte científica que eles cultivavam nessa época verdadeiros artistas que estudavam anatomia que dissecavam ou que acompanhavam anatomia e depois reproduziam isso de maneira impecável de particular interesse é a drenagem linfática da mama a drenagem linfática da mama ela é feita para sua maior parte principalmente os quadrantes externos superior inferior e toda a região periareolar quase toda em direção aos linfonodos da axila então os linfonodos axilares eles vão ser importantíssimos tanto na drenagem da mama quanto obviamente na drenagem do membro superior então são linfonodos onde também frequentemente você tem aumento desses linfonodos por lesão na mão unha etc e por ser uma região comprimida eles doem quando eles estão aumentados então a axila é uma região que tem esse aspecto cônico um cônico uma base aqui invertida um ápice superior uma base aqui inferior e você tem então conjuntos de linfonodos como linfonodos peitorais mais lateralmente linfonodos humerais mais centralmente linfonodos centrais e mais superiormente linfonodos apicais na medida que eles ultrapassam aqui a clavícula linfonodos supraclaviculares que vão em direção ali aos troncos chamados jugulares que depois vão para o ducto linfático direito de um lado e do torácico do outro então existem cadeias de linfáticos que vão se estender inclusive entre esses músculos aqui entre os músculos peitorais drenando a mama a mama também tem uma drenagem principalmente da sua parte medial para os linfonodos mamares ou linfonodos para externais que é a nômina moderna para a mama contralateral e até para o abdômen através desses linfáticos abdominais sub-diafragmáticos então o câncer de mama ele tem uma capacidade de disseminação ou via linfática muito grande mas sem dúvida nenhuma imensa maioria 80% vai enviar metástase em direção à região axilar então a região axilar ela é uma região clinicamente em semiologia ginecológica inseparável da mama nenhum ginecologista examina uma mama e não examina a axila então elas estão associadas clinicamente e em patologia há inclusive uma extensão da mama em direção à axila o apêndice mamário aqui também chamado de cauda dispensa que vai em direção à axila mas há uma associação dessas regiões principalmente por causa da estrutura linfática você tem alguns sinais de câncer de mama como por exemplo a pele com depressões isso pode ser provocado por exemplo aqui em grau mais difuso e menor diversas depressões aqui o chamado sinal da casca de laranja a pele fica com aquele aspecto de laranja e vários furinhos que representam ali um linfedema uma linfangite uma inflamação daqueles vasos linfáticos e aquilo tudo começa a fibrosar e puxar a pele para baixo então isso às vezes acontece com a papira retração da papira desvio da papira contornos anormais tudo isso são indicativos de lesão e podem ser indicativos de câncer de mama a mama é um dos locais onde a mulher tem maior índice de câncer por isso ela tem que ser muito vigiada existem as campanhas diversas que vocês têm visto e até participado da prevenção do câncer de mama a mamografia é um procedimento bastante importante e a partir de uma certa idade é um procedimento que faz parte da semiologia dos cuidados com a saúde da mulher conforme vocês já viram a mamografia ela possibilita a visualização de câncer como aqui está mostrado nessa mama esse câncer visualizado aqui bem nessa mamografia a mamografia ela permite a detecção de câncer no estado bem precoce bem precoce quando ele ainda não é palpável então não é perceptível nem pelo autoexame e muitas vezes nem pelo exame do ginecologista mamas que tem muito fibrosas tem uma densidade muito grande de tecido no seu interior às vezes a mamografia não é um melhor exame para você detectar câncer então a ultrassonografia nesses casos é indicada como uma complementação do exame então a mamografia e a ultrassonografia mamária são procedimentos indissociáveis da boa semiologia da mama então aqui mostrando para vocês a drenagem a drenagem da mama feita em estágios ela vai drenar lateralmente isso aqui é um músculo peitoral menor foi retirado o peitoral maior está aqui está vendo transparência foi cortado aqui então nós estamos vendo embaixo dele o peitoral menor diretamente aqui e aqui por transparência você vê que existe um conjunto de linfonodos que fica exatamente localizado entre o peitoral maior e o peitoral menor são os linfonodos interpeitorais então a mama ela vai drenar sua linfa para linfonodos que são localizados lateralmente ao peitoral para linfonodos que estão localizados abaixo do peitoral e linfonodos acima ou medialmente ao peitoral que são linfonodos apicais e depois linfonodos supraclaviculares então em algumas situações você tem que fazer a retirada de todos esses linfonodos quando você conclui que há um câncer de mama e que esse câncer de mama pode ter atingido esse conjunto de linfonodos aí então você faz uma uma mastectomia às vezes você faz até uma mastectomia total retira toda a mama com higiene axilar que se diz de uma forma geral é com uma retirada de todos esses linfonodos do tecido gorduroso tudo aqui em volta você deixa só os vasos sanguíneos e os nervos na esperança de retirar todas as células metastáticas algumas vezes para você fazer a retirada desses linfonodos interpeitorais são chamados também de linfonodos de Rother você às vezes retira o próprio músculo peitoral menor para poder fazer uma limpeza mais confiável dessa região então existe um conceito que é o conceito do linfonodo sentinela que você usa para às vezes não é necessário você fazer aquilo toda aquela higiene axilar o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo vocês viram que tem uma cadeia ali de linfonodos é o primeiro linfonodo daquela cadeia que recebe a drenagem tumoral então ele vai predizer nesse caso da mama o status axilar status no que diz respeito a contaminação metastática dos linfonodos com isso você pode evitar a dissecção desnecessária de toda aquela cadeia linfática axilar que não é bom para que você vai retirar os linfáticos todos ali tecnicamente é um complicador da cirurgia e além disso você compromete a drenagem linfática do membro superior isso não é um desastre porque o sistema linfático ele consegue compensar ele desvia para outras regiões no início quando faz isso você tem um acúmulo de linfa muito grande você tem que esvaziar o cirurgião periodicamente mas com o tempo essa drenagem vai se reagrupando para outros pontos e ela acaba acontecendo satisfatoriamente em relação a parte imunológica você tem antibióticos você pode usar mas obviamente que você não vai ter a mesma situação que você tinha antes então isso aí se for evitável é o ideal quando você tem grau 1 e 2 de estagiamento desses cânceres você tem 70% das axilas elas estão negativadas quer dizer você não tem metástase para aqueles linfonodes da axila então você usa técnicas de medicina nuclear que são as mais usadas atualmente com marcadores e aí você vê até onde se a metástase chegou aos linfonodes qual é o linfonodo que está sendo sentinela ali até onde que chegou e dali para baixo você retira o resto você não precisa retirar e com isso você tem um ganho bastante importante esse é um trabalho de 2010 onde o autor chega à conclusão que a biópsia do linfonodo sentinela é um método bastante com bastante acurácia para você fazer ali o screening dos linfonodos axilares e ver se você tem metástase do câncer de mama atingindo aquela região então é um conceito bastante interessante e bastante importante para você usar no tratamento do câncer de mama no tratamento do câncer mamário e da da sua drenagem linfática o timo que é uma estrutura importantíssima desse sistema linfático é um é um órgão que fica localizado no mediastino superior ali no tórax naquela região normalmente acima do ângulo external entre o manubre e o corpo do externo é uma estrutura geralmente bilobulada você tem dois lobos um lobo direito e um lobo esquerdo depois internamente a cápsula desse órgão ela envia sépticos que dividem esse órgão em lóbulos mas ele é um órgão que tem uma tendência desaparecendo com a idade então se você comparar o timo de um recém-nascido com o de um adulto você vê que o do adulto ele vai diminuindo geralmente quando você faz uma dissecção e você vê aquele formato do timo ali no adulto a maior parte daquilo ali é tecido gorduroso que foi substituindo o timo então a tendência do timo é ir desaparecendo no adulto e as suas funções vão sendo substituídas por outras estruturas do sistema linfático o barço como eu falei para vocês é uma estrutura localizada aqui no andar supra-mesocólico no lado esquerdo totalmente escondida pelas costelas você não palpa o barço quando você consegue palpar um barço você pode extrapolar que ele está no mínimo uma vez e meia o seu tamanho e nós vamos estudar o barço com detalhes quando nós estudarmos o sistema digestório está certo? então pessoal o que eu queria mostrar para vocês sobre o sistema linfático era isso então principalmente a gente em anatomia se prende aos linfonodos e aos vasos linfáticos acho muito importante a gente sair daqui com uma boa noção dos territórios de drenagem de tronco linfático direito e do ducto torácico o papel dos linfonodos no sistema linfático o papel dos vasos linfáticos na drenagem das vias da microcirculação o que é um capilar linfático e as funções do sistema linfático e os componentes do sistema linfático como um todo então se nós conhecermos esse conjunto um pouquinho mais de detalhe na mama por exemplo eu acho que a gente já terá tido um bom lucro em termos de aprendizado no que diz respeito à anatomia do sistema linfático ok? então vamos ver aqui agora em primeiro lugar os monitores que vão participar da atividade de hoje já estão presentes? sim professor já está aqui quem é? é a Ana Luísa e o Pedro Caputo Ana Luísa e o Pedro né? tá então deixa eu botar vocês aqui Ana Luísa e o Pedro deixa eu achar vocês Pedro Caputo já achei botar como confitrião agora tem que achar Ana Luísa vamos procurar Ana Luísa talvez esteja com o sobrenome Dias Ana Dias tá isso ok tá vamos ver aqui o bate-papo as perguntas depois a gente testa aí o compartilhamento então vamos lá professor como tem formação de edema se dentro dos capilares tem proteínas elementos que aumentam a pressão hermótica permitindo o retorno do líquido então o problema é as proteínas no interior dos vasos é que fazem com que na parte venosa vamos dizer assim dos capilares haja a passagem do líquido do espaço intersticial para dentro desses capilares e com isso a drenagem acontece que algumas dessas estruturas que estão no espaço intercelular ali e que tem que ser drenado são muito grandes e elas não conseguem passar para esse interior mesmo com a pressão osmótica favorecendo essa passagem e como elas não passam elas ficam lá e retém com elas líquido então são esse conjunto que apesar da presença de proteínas e pela lei de Starling isso facilitar a passagem para os capilares normais esse conjunto não consegue nem assim passar então esse conjunto que precisa dos capilares linfáticos para ser drenado mesmo com a drenagem linfática a maioria dos patógenos ou substâncias presbricial são drenados para as veias certo? não a maioria dos patógenos são drenados mesmo pelo sistema linfático felizmente justamente por serem moléculas maiores porque alguma região do corpo parecem ter maior tendência de formar as ínguas seria por maior presença de linfonódicos ou tem outro motivo é é um conjunto de coisas primeiro em algumas regiões do corpo você é mais capaz de perceber então por exemplo eu tenho linfonódicos mais superficiais aqui no pescoço na axila na região inguinal então eu consigo perceber as linfadenopatias nessa região além disso eu tenho estruturas que se inflamam mais na boca por exemplo dentes amígdalas na região nasal eu tenho toda hora as pessoas estão com rinite sinusites então eu tenho nessa região sévicocefálica um conjunto de estruturas que provocam processos inflamatórios para o ouvido mais comumente então obviamente que esses linfonódicos vão estar mais comumente também aumentando mesmo raciocínio se aplica para a mão que é uma região que você se machuca mais então você faz mais lesão em direção à drenagem linfática da axila mesma coisa membro inferior genitália então são regiões que além dos linfonódicos serem mais perceptíveis quando eles aumentam realmente são mais regiões cuja drenagem drena um local onde você tem mais processo infeccioso mais comumente ela já tinha até entendido a Maria Eduarda posso dizer que o inchaço cursado em inflamações decorre tanto da vasodilatação quanto dos linfonodos aumentados e endurecidos o inchaço de uma forma geral é por aumento do líquido intersticial que não consegue ser drenado não dá tempo apesar de aumentar a drenagem pelo sistema linfático não é suficiente então aquele inchaço ele é o que você percebe ali é acúmulo de líquido intersticial mesmo você pode ter uma linfadenopatia de tal ordem que você até veja o linfonodo fazer uma projeção mas aquele inchaço não aquele inchaço ele é do tecido do edema intersticial de fato por que é possível viver sem o baço bom é possível viver sem o baço é possível viver sem vários linfonodos é possível viver sem as tonsilas é possível viver sem várias dessas estruturas por quê? porque elas são redundantes são estruturas que se somam para a sua função de defesa mas o ideal é você não prescindir delas por exemplo o baço é uma estrutura muito friável então é uma estrutura que sangra com muita facilidade e a sutura para você parar o sangramento é difícil porque ele é muito esponjoso muito friável realmente então sempre foi muito comum e é uma estrutura que pela sua posição os impactos no abdômen cursou muito com lesão do baço e do fígado do baço e do fígado então é uma estrutura que muito comumente em acidente você tinha sangramento tem sangramento intraabdominal por lesão esplênica por lesão do baço então antigamente abria estava sangrando o baço você já fazia esplanectomia e pronto começaram a ver algumas coisas tipo por exemplo sepsemias fulminantes em criança pós-esplanectomia então o baço tem uma função importante deve se evitar e se evita se tenta sempre a sutura ou a cirurgia econômica o baço tem uma segmentação igual a do rim então você pode tirar alguns segmentos do baço e deixar outros mas o máximo que você puder fazer de forma conservadora essa cirurgia você deve fazer então é possível viver sem o baço mas o ideal é você manter as tonsilas são órgãos linfáticos secundários também o ducto torácico é um tronco linfático sim o ducto torácico é o grande tronco linfático que vai drenar a principal parte do lado esquerdo aliás todo o lado esquerdo e uma grande parte ainda do lado direito onde os ductos repetindo os ductos torácico e linfático direito desembocam nas veias você lembra que você tem a jugular veia jugular interna se unindo com a veia subclávea para formar a veia bracocefálica de um lado e do outro depois das veias bracocefálicas formam a cava superior exatamente no ângulo entre a junção da veia jugular interna com a subclávea ângulo jugular subclávea naquele ponto que essas duas estruturas desembocam do lado direito e do lado esquerdo não já que o sistema linfático se comporta de forma semelhante ao venoso posso dizer que as varizes são um acúmulo tanto de sangue nas veias quanto não as varizes são um acúmulo de sangue nas veias apenas porque os quilomicros não seguem pelo sistema porta em direção ao fígado e seguem pelos vasos linfáticos por causa o fígado está pronto para fazer metabolismo de lipídios e de proteínas ele não faz direito das gorduras então por isso que ele passa direto e vai em direção ao sistema venoso a drenagem do tecido gorduroso da estrutura de pó é gordurosa dizer o que seria o quilotórax de novo o quilotórax lá embaixo na cisterna do quilo onde tem a gordura esse quilo se refere a gordura o quilotórax é o acúmulo de linfa na cavidade torácica geralmente por lesão de um dos grandes troncos do lado direito ou do lado esquerdo e aí há o extravasamento da linfa e essa linfa se acumula na cavidade torácica entre a pílora parietal e a pílora visceral e na posição de pé ele vai se acumular inferiormente no recesso costa-diafragmático isso é o quilotórax o que sai dos capilares em direção ao meio intersticial o que sai dos capilares em direção ao meio intersticial são líquido né e algumas estruturas moleculares sólidas que estão ali no sangue que interessam nutrientes por exemplo né são as estruturas que vão interessar o tecido as células para que elas façam a sua nutrição são gases né que vão oxigênio que ela precisa e etc isso é que são as estruturas do sangue que vão passar para o tecido intersticial a a a drenagem linfática da mama ela se faz além da axila ela se faz os quadrantes mediais se fazem para faz para os linfonodos torácicos laterais que ficam ali lateralmente ao externo tá para os linfonodos laterais do externo para mama contra lateral e em direção ao abdômen para os linfonodos sub-diafragmáticos tá então a maior parte da mama é para a axila e uma parte da parte medial da mama vai para aqueles linfonodos para externais melhor dizendo para a própria mama contra lateral ou para o abdômen direto para os linfonodos sub-diafragmáticos tá o que o linfonodo sentinela quando ele prediz ele prediz o linfonodo axilares ele prediz o estado dos linfonodos axilares né o sentinela vai ser o primeiro linfonodo que vai ser acometido pela metástase né então se eu tenho ele aqui depois tem um outro que também está acometido e um outro esses todos estão sendo sentinelas quer dizer eu vou vendo até onde isso essa essas metástases aconteceram né o conceito de linfonodo sentinela é você vê a a metástase está aqui nesse linfonodo depois dele no outro próximo da via não tem metástase ou seja então a metástase só chegou até ele ele está avisando ele é o sentinela só está até aqui em mim daqui pra cá eu não tenho metástase né então você ele te sinaliza que você basta você retirar ele que você retirou até onde as metástases chegaram então ele ele prediz o estado do restante dos linfonodos da axila tá se você chegou lá no que é o linfonodo no linfonodo sentinela até de uma forma melhor e não tem nada nele nos outros então é que você não vai ter nada mesmo talvez seja até uma forma melhor de se explicar isso né se você chegou ali naquele linfonodo que é o primeiro da via e ele está livre então você pode dizer assim essa axila está livre se você chegou nele e ele está com metástase então você vai investigar o resto ali e talvez até retirar todos os outros talvez seja até uma forma mais acertada de se entender isso em pessoas obesas em pessoas obesas mórbidas é comum o aparecimento de linfedema como ocorre a formação desse linfedema uma pessoa obesa que tem obesidade mórbida né obviamente ela tem uma dificuldade maior da drenagem do que as outras pessoas então você tem a formação de edema de uma forma geral o obeso o estado de obesidade é um estado inflamatório crônico então isso também favorece os processos de inflamatório dessas regiões linfáticas então tudo isso concorre para que você tenha retenções de líquido né e linfedemas como é o efeito de uma massagem de drenagem linfática é o mesmo efeito do músculo quando você contrai um músculo né e ele espreme o vaso linfático ali ele está massageando o vaso linfático quando você faz uma massagem uma drenagem você está empurrando com a sua mão como o músculo empurraria você está fazendo com que o líquido ele se movimente se você empurrar em uma direção perpendicular o líquido tanto vai poder ir para um lado quanto para o outro o que vai determinar para onde ele vai é a presença da válvula né mas se você ainda por cima faz empurra na direção da drenagem você ainda é mais competente como massageador do que o músculo então o princípio da drenagem linfática é essa é você empurrar o líquido em direção ao ponto para onde ele drena se entre as principais consequências da mastectomia com a retirada dos linfonodos se há um aumento do acúmulo de líquido nos pulmões derrame pleural não não derrame pleural só se você lesar uma estrutura linfática e lesar a pleura para ver o derrame pleural né quando você retira os linfonodos da axila você está retirando os linfonodos que carregam a linfa do do membro superior um pouco do ombro e da mama não tem nada a ver com a drenagem dos pulmões propriamente tá então não há interferência ali não em caso de lesões que em regiões que agridam o sistema linfático a formação de novos linfáticos ou linfonodos não o que há em relação a quando você tem a lesão ou retirada é um replanejamento da direção de drenagem né isso é muito esse replanejamento é muito eficiente então uma pessoa muito difícil ela ficar com um edema permanente vamos dizer assim por alteração anatômica das estruturas de drenagem né quando você faz essa cirurgia por exemplo que você tira a linfonodos da axila no início você tem acúmulo né com o tempo esse acúmulo ele vai se desfazendo porque as vias linfáticas vão procurando outros caminhos às vezes derivações dos linfatos que vão direto para as veias da região e já deram direto para elas ao invés de passar pelos grandes troncos enfim eles acabam encontrando caminhos para a sua drenagem então isso não acontece a não ser em doenças né doenças do sistema linfático que você tem um comprimento generalizado do sistema linfático né doenças do próprio sistema por exemplo doenças que filariose que você tem obstrução das estruturas linfáticas pelos agentes parasitários aí sim você tem uma quantidade de sistema linfático muito grande obstruída e aí você não tem como resolver isso porque para onde você correr você vai ter obstrução como diferenciar um quilotórax de um derrame pleural impossível porque um quilotórax é um derrame pleural né um derrame pleural é qualquer coisa que derrame para dentro da cavidade pleural um quilotórax é um derrame pleural cuja coisa que derramou para dentro da cavidade pleural é linf certo então um quilotórax é um derrame pleural A composição estológica dos válvulas linfáticos seria a mesma das veias? As válvulas linfáticas e válvulas são semelhantes ou apresentam composição e mecanismos de abertura diferentes? A composição das válvulas, o comportamento fisiológico delas é muito parecido com o das veias. A composição estológica é diferente. Principalmente o endotério dos linfáticos é bem menos desenvolvido dos capilares linfáticos do que o dos outros capilares. A estrutura é diferente. Eu não sei exatamente qual é a diferença, os professores de histologia sabem isso perfeitamente, mas são estruturas diferentes. A estrutura linfática e as estruturas venosas do ponto de vista histológico. Se a pressão arterial maior reduz a circulação linfática, pois o sangue fica menos tempo circulando em cada espaço, não, não conhece a relação de aumento da pressão e redução da circulação linfática. E nem deve haver, porque toda vez que você tem uma redução de uma circulação, você vai ter acúmulo de líquido. Então, é claro que se você tem um afluxo maior de sangue, sim, você vai ter uma tendência maior ao acúmulo de líquido e a formação de edemas. Mas redução da circulação linfática, não, não acredito, não. Vou até dar uma olhada melhor nisso, mas não acredito que não. Pessoal, eram essas perguntas que tinham aqui. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Agradecer a vocês pela presença, mais uma vez.